O amor de Deus era tão grande, que Ele deu tudo, foi por completo, se fez carne, com interesa. E o mínimo que possamos fazer diante de Deus, é estar de forma plena, é estar na totalidade. É servir a Deus com alegria, não com peso. É servir a Deus com interesa, de coração, não pensando em outras coisas. É querendo permanecer no inculto constante. É querer sair da igreja, mas não se limitar nas quatro paredes da igreja. É adorar a Deus em casa, adorar a Deus no trabalho, na escola, onde for, com interesa, de coração, para a honra e glória do Senhor. Todos que podem e tenham a Bíblia, fiquem de pé. A minha Bíblia está aberta no livro de Jeremias, capítulo de número 29, e versículo de número 10. Livro de Jeremias, capítulo de número 10. Livro de Jeremias, capítulo de número 29, e versículo de número 10. Nós iremos ler os versículos 10, 11, 12 e 13. Façamos a leitura da palavra de Deus. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-lhe a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos que tenham o vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós dar o fim que desejais. Então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Tomai os vossos assentos, desocupe as vossas mãos, e glorifique a Deus com muita alegria. Aleluia. Amados irmãos, A palavra que o Senhor colocou em nosso coração é a respeito de uma chamada, um relacionamento. O Senhor, Ele fala ao Seu povo, através da pessoa de Jeremias, acerca dos planos a qual Ele tinha, ou melhor, naquele momento, Ele considerava a fazer entre o Seu povo. A palavra que nós lemos está inserida dentro de uma carta. E quando nós falamos de carta, nós lembramos das muitas cartas que estão no Novo Testamento. E esta memória é uma memória boa, porque nos faz entender um pouco do que é o propósito de uma carta. As cartas que estão escritas no Novo Testamento, elas têm por objetivo orientar, ensinar e corrigir, ademoestar e exortar. Isso tudo para que aquele que recebe a carta, ou seja, o destinatário, aquele que toma nas suas mãos, ao momento que ele lê, ou fala a alguém, ou alguém que ouve, possa mudar algumas atitudes, corrigir algumas coisas, ou aprender mais a respeito de algo. No contexto bíblico, a respeito das coisas de Deus, ou aquilo que o Senhor nos quer fazer entender. A carta normalmente está esclarecendo. É exatamente isso que o Senhor está fazendo através do profeta Jeremias. Eu digo que o Senhor está fazendo, porque nós vamos observar por diversas vezes, quando Jeremias escreve a carta, a palavra, assim diz o Senhor. é Deus que está falando, é Deus que está enviando a mensagem, é Deus que está se revelando ao profeta, por palavra, ele registra em carta, e envia ao povo. É pura palavra de Deus. Eu continuo pensando ainda a respeito da carta, e eu glorifico a Deus. E gostaria que você o glorificasse, ele juntamente comigo nesta noite. Porque o Senhor também nos deixou uma carta. E esta carta eu chamo de carta de amor de Deus. Pastor, que carta é essa? É esta qual nós chamamos de palavra de Deus. a Bíblia. Nela não está só contida, mas ela é a genuína, verdadeira e eficaz palavra de Deus. O Senhor está falando através desta carta. porque o povo precisava de uma orientação, de um esclarecimento. O Senhor estava comunicando ao seu povo através do profeta. Eu quero que você entenda o contexto ao qual Jeremias está escrevendo esta carta. Se nós observarmos o capítulo 5 de Jeremias, no versículo de número 30, nós vamos notar que Judá estava cometendo coisas horrendas, ou horrorosas diante de Deus. Ou seja, a sua visão acerca das coisas de Deus estava distorcida. A sua percepção referente às coisas de Deus estava distorcida. Aquele povo que foi chamado para ser santo, aquele povo que foi chamado para estar santificado diante de Deus. Eles agora começam abraçar coisas a qual não era para abraçar. Eles começam a fazer coisas que não era para fazer. De tal certo modo que estavam afastados do Senhor. O versículo de número 7 e também de número 8, ainda do capítulo 5 de Jeremias, vai nos dar a ideia de qual horrenda era aquelas coisas que estavam na prática de Judá. Estavam em adultério, em prostituições e ainda em idolatria. Ainda fala mais se nós observarmos o versículo de número 12, ainda do capítulo 5, lá no começo. Nos mostra que eles viviam uma espécie de teísmo prático. Pastor, o que é teísmo prático? É saber que existe Deus, concordar até que Deus possa existir. Mas viver como se Ele não existisse. Eu quero que você entenda, deixa eu tentar ilustrar o que o Senhor o que o Senhor estava querendo dizer. Ou melhor, o que é teísmo prático. É como se um crente ou um servo de Deus ou alguém que professa Jesus como seu Senhor trabalhasse em uma empresa e nessa empresa tivesse muitas pessoas as quais não tivessem a mesma fé. Em um certo momento, em um certo período, estas pessoas descobrissem que aquela pessoa era serva de Deus ou acredita em Cristo ou tem por Senhor o nosso Deus, Criador do céu e da terra. Tenha uma fé. mas quando ela sabe que esta pessoa tem uma fé para ela não faz importância alguma. Porque ela vive do mesmo modo que esta outra pessoa que não professa Cristo vive. Ela pratica as mesmas coisas. Ela anda do mesmo jeito. Ela fala do mesmo jeito. Ela veste do mesmo jeito. Ela faz tudo do mesmo jeito. E crente que serve de Deus tem que ser a diferença neste mundo. Tem que ser a luz do mundo e o sal da terra. Tem que ser separado, santificado. Tem que ser povo santo escolhido de Deus. Quem crê assim digam glória. O povo de Deus é um povo distinto. O povo de Deus precisa ser um povo verdadeiro. Um povo que tenha olhos para o Senhor. Um povo que entenda aquilo que o Senhor tem para ele. Isso é um teísmo prático que eles viviam. Professava a Deus mas viviam como se Deus não existisse. E o Senhor está olhando para aquelas coisas. E ele usa o profeta Jeremias para dizer olha este povo está caminhando para distante de mim. Diz para eles que o final destas coisas é desgraça. Aí através de Jeremias o Senhor vai falar acerca do cativeiro. Vai falar a respeito do tempo de exílio. Aquele povo vai caminhar a passos largos para um tempo de oprimição porque deixaram de ouvir os conselhos de Deus. Assim é a pessoa quando deixa de ouvir o Senhor. Assim é a pessoa quando não consegue mais atentar para as coisas de Deus ela caminha a passos largos para a desgraça. Porque Deus não nos separou para a desgraça. Deus não nos separou para a ruína. Deus nos separou para a sua glória. Deus nos separou para a sua glória. Para a sua glória. E é nesse contexto ao qual Jeremias está e agora é ousado pelo Senhor para escrever esta carta. porque o povo no meio deste período de cativeiro eles estão passando por um processo. Eles estão sendo apertados de alguma forma porque o cativeiro vai fazer com que eles abram os olhos. O cativeiro serve para mostrar o qual distante estão de Deus. O qual errado estavam e a partir do momento que o homem reconhece que está errado que é pecador o Senhor olha de lá e diz eu lhe recebo e ainda bem que você olhou ainda bem que você entendeu porque eu não quero ver você em desgraça eu não quero ver você em declínio eu quero ver você caminhando para o alto para cima e o Senhor vai usar o profeta Jeremias para falar a respeito dos seus planos para falar a respeito do que ele tem reservado a respeito do que ele tem guardado eu te digo uma coisa Deus tem guardado coisas boas para os seus filhos ah meus irmãos o versículo de número 11 ele fala porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito e são pensamentos de paz são pensamentos bons sabe por que? porque Deus não tem prazer na morte do ímpio porque ele sabe que quando o ímpio morre é condenação mas ele tem prazer na do justo porque o justo é salvo para o justo é a salvação e Deus diz eu sei os pensamentos que tenho de vós porque aquele povo olhava para aquelas circunstâncias e achava Deus esqueceu e até alguns falsos profetas que não eram usados por Deus e nisso também dá conta Jeremias na sua carta dizendo não escutai os falsos profetas escutai a voz de Deus Deus está querendo um relacionamento Deus está querendo declarar os seus planos Deus está querendo mostrar o horizonte Deus está querendo mostrar projetos Deus quer mostrar projetos quer mostrar planos quer mostrar os sonhos Deus quer nos revelar a sua glória no momento no momento ao qual o homem reconhece a sua fragilidade o seu estado decaído o seu estado de pecador recebe a Jesus Cristo e Deus declara o seu projeto de salvação aleluia os planos os planos de Deus são grandiosos Deus está interessado em nos declarar os seus projetos porque os seus planos são maravilhosos e são de paz Jeremias ele continua a falar no versículo 12 ou melhor Deus usando Jeremias na carta no versículo 12 dizendo então me invocareis e passareis orar a mim e eu vos ouvirei a palavra invocar aqui ela significa ir na direção de alguém é aproximar-se eu lembro que o salmo 50 o verso 15 o salmista declara dessa forma dizendo invoca-me no dia da angústia diz o Senhor e eu te livrarei e tu me glorificarás Deus ele já tinha falado meus planos são de paz os meus pensamentos são de paz eu quero um relacionamento eu quero entregar algo bom mas vocês precisam me invocar vocês precisam buscar a mim precisam colocar as suas angústias diante de mim mas escute o que eu vou lhe dizer agora Deus não quer apenas ouvir as suas angústias Deus Deus não quer que você só se achegue a ele para falar dos seus sofrimentos Deus quer que também nós chegamos na sua presença para adorá-lo para glorificá-lo para ter um relacionamento como o pai tem com o filho porque ele nos chamou para ser filhos por intermédio da pessoa de Jesus Cristo Jeremias ele continua a falar dizendo no versículo de número 13 buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração o senhor está falando a respeito dos seus planos que são de pais está falando da necessidade de invocarmos está falando que quando nós o invocarmos ou quando nós buscarmos para que venhamos ser achados para que possamos ser encontrados por Deus devemos buscar de todo o coração o que significa isso pastor buscar a Deus com completude buscar a Deus com interesa buscar a Deus de uma forma total o que é buscar a Deus de completude corpo alma e espírito todas estas três coisas devem estar prostadas diante de Deus em forma de adoração para que seja recebido por Deus ele mesmo que fala buscar-me eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração é buscar a Deus com todo entendimento é buscar a Deus com todo sentimento é se derramar na presença de Deus é se prostar diante de Cristo é dizer ao Senhor eu preciso de ti não há outro que possa me ajudar eu reconheço que tu és Senhor eu reconheço meu Jesus que tu és Deus que tu és Senhor e eu estou aqui em Tereza sabe porque Deus não negocia com partes Deus não recebe metade como já dizia a palavra de Deus o bem o servimos ou não servimos não há como adorar dois senhores ou fizemos bem a um ou fizemos bem ao outro e o Senhor está dizendo eu quero por completo eu quero tudo eu quero este povo este meu santo zeloso de boas obras é por completo deixa eu te explicar por que porque quando o Senhor se entregou por nós ou quando Jesus estava na cruz não estava só uma perna não estava assombraço Jesus não amputou a perna e colocou na cruz e disse que era a perna que nos fazeria salvo não era por completo o amor de Deus era tão grande que ele deu tudo foi por completo se fez carne com interesa e o mínimo que possamos fazer diante de Deus é estar de forma plena é estar na totalidade é servir a Deus com alegria não com peso é servir a Deus com interesa de coração não pensando em outras coisas é querendo permanecer no inculto constante é querer sair da igreja mas não se limitar nas quatro paredes da igreja adorar a Deus em casa adorar a Deus no trabalho na escola onde for com interesa de coração para a honra e glória do Senhor servir a Deus com interesa com completude e aí ele diz então irão me buscar irão me achar ah meus queridos irmãos em 33 e 3 Jeremias ele vai falar que se clamarmos a Deus e buscarmos ao Senhor ele nos ouvirá irá revelar coisas profundas só recebe coisas profundas de Deus quem chega na sua presença com interesa com completude só recebe revelação do alto aquele que se dispõe por completo estou te convidando nesta noite a se colocar por inteiro na presença de Deus a se entregar ao Senhor não por metade não por parte mas por completo em dizer Senhor a minha vida é sua o meu coração é seu o meu corpo é seu tudo que eu tenho lhe pertence a minha família é sua a prosperidade que o Senhor me deu também é a inteligência a sabedoria tudo é seu nada é meu está tudo diante de ti estou colocando tudo diante do Senhor será que nós podemos fazer isso nesta noite será que nós podemos nos apresentar diante de Deus será que nós podemos nos colocar diante do Senhor e dizer Senhor sem reservas sem reservas tudo agora na tua presença tudo para ti agora diga a ele meu corpo te pertence a minha alma te pertence o meu trabalho te pertence tudo que eu tenho te pertence Deus está interessado em tudo não te preocupe em entregar tudo a Deus pensando que você pode ser frustrado não te preocupe que entregando tudo para Deus você vai ter perda já dizia Jó no capítulo 42 porque os planos de Deus não podem ser frustrados ele não se equivoca porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos 55 de Asaías os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos já dizia o servo do senhor que insondáveis são os caminhos inescutáveis são os seus juízos será que vale a pena entregar tudo para ele será que vale a pena dizer ao senhor eu não tenho nada eu não sou nada eu não sou ninguém eu reconheço as minhas misérias eu reconheço que não chegarei a lugar nenhum da minha forma e eu sei que tudo isso que aconteceu foi para me mostrar foi para me levar mais perto do senhor eu quero que você que está sentindo este toque de Deus agora saia de onde você está saia do seu assento e vem a frente esteja conosco para nós apresentarmos a nossa vida diante de Deus agora com interesse você você é ouvinte que nos escuta agora pelos canais da nossa igreja você pode fazer isso também se colocar diante de Cristo neste momento se colocar diante do senhor já vai aparecer aí no visor onde você está assistindo já vai aparecer aí o e-mail para que você possa entrar em contato com a nossa igreja os servos de Deus vão lhe auxiliar em tudo que for preciso os servos de Deus vão lhe dar esta orientação para que você possa ter uma vida de interesa de completude na presença de Deus e venha você vir em espírito e em verdade nós já vamos orar com todos agora nós já vamos apresentar aqueles que estão se entregando se colocando na presença de Deus eu peço que a igreja esteja de pé porque nós vamos buscar a Deus agora em favor de todas estas vidas que estão se colocando diante do Senhor diante de Cristo e dizendo a Ele tudo que eu tenho lhe pertence a partir de de minha vida lhe pertence a partir de hoje eu quero passar viver em ti e para o Senhor nós vamos buscar a Deus por todas estas pessoas nós vamos orar agora altíssimo Deus e eterno Pai no nome santo do Senhor Jesus nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo nós cremos naquilo que a Tua palavra tem poder para realizar a nossa vida é colocada agora diante do Teu altar na Tua presença estamos dispostos agora com interesse com completude estamos agora reverenciando o Senhor porque cremos que a Ti pertence a nossa vida que a Ti pertence a nossa história que fomos feitos para Tua glória que sem Ti não somos nada olha olha esta pessoa agora que está se entregando agora olha para esta pessoa que lhe recebe no celular na sua casa através desta transmissão olha para esta pessoa Senhor que se coloca diante de Ti e diz Senhor eu não mereço mas eu quero eu preciso eu necessito ah meu Deus que lindo estar diante do Senhor que lindo é poder confessar ao Senhor a nossas fragilidades e saber que o Senhor nos receberá Pai toma cada um agora nas Tuas mãos e que seja para honra e para a glória do Teu nome e que seja para louvor do Senhor e que esta semente continue a produzir frutos dignos de arrependimento amém e amém Jesus despedimos este culto esta transmissão com a paz do Senhor a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus que Deus os abençoe a todos